O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje! Sara literalmente jogou pedra em Rodolfo Bastião na festa! Juliette já está no paredão dessa semana! Dias 26, 27 e 28 vai rolar a primeira Perifacon totalmente online! Carminha consegue convencer a Lourdes a não contar para o Danilo que ele é o Domênico! Mas vai morrer! Domingo estreia a Fórmula 1 na Band com filho de Mikael Schumacher! Novidades para o Campeonato Brasileiro deste ano! IMPA revela! 73% dos brasileiros têm medo de webcam! Palmeiras consegue empatar com a ajuda do Varmeiras! Quem não faz? Toma! Negão, prêmio negão! Prêmio, Tatuola! Está valendo no nosso Instagram um ovo de Páscoa da Brasil Cacau! E esse é de pudim! Pudim de leite condensado, Tatuola! É bom demais, cara! É um ovo de Páscoa da Brasil Cacau! Entra lá no nosso Instagram! Resultado amanhã, Tatuola! Boa! Muito boa! Páscoa mais o Uau do Brasil! É Brasil Cacau! São diversos ovos, pombos, presentes e lembranças com delícias a partir de R$ 8,90! Tem ovo Delírios de Dinda totalmente recheado de marshmallow! Tem Delírios de Quero Mais com ultra crocância e sabor! E tem os lançamentos com sabor brasileiro! Os ovos Pé de Moleque e pudim de leite condensado! Delícias a partir de R$ 8,90! Você pode comprar no site! É muito fácil! ChocolatesBrasilCacau.com.br Você vai receber em casa com todo o conforto e segurança! A Páscoa mais o Uau e com mais recheio do Brasil! Você encontra na Brasil Cacau! Mais Brasil, mais recheio! O Instagram dos caras, pra você ver quais são os ovos! Porque a gente falou alguns aqui, mas tem muito mais! É arroba ChocolatesBrasilCacau! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Brasil Cacau! Daqui a pouco a Páscoa tá aí! É, semana que vem! E pra quem quiser pedir, Ricardo, repete por favor! Eu vou repetir, ó! ChocolatesBrasilCacau.com.br Boa! Ó, por que que o Palmeiras foi ajudado pelo VAR? Eu não falei que foi ajudado! Chamo o VAR! Eu falei que teve a participação! O juiz não tinha dado o pênalti! E aí, com a ajuda do VAR, deu o pênalti! Mas não falei que foi roubado! Pênalti Mandraque, hein, Ricardo! Eu vi o pênalti! Mas é os pênaltis de hoje em dia, né? É os pênaltis de hoje, mano! É aqueles pênaltis que o VAR adora! Porque se bate na mão, mesmo que você lhe der, ele fala, tá bom, não errei! Você viu? Bateu na mão do cara! Aquele que o zagueiro ajuda, né, também! Ele não tinha nada que levantar a mão ali também, né? Mas tem que mudar a regra! Tem que mudar a regra! Não dá pra fazer mais queimada, mano! Não dá! Chato pra caramba isso! E outra coisa! O que que vai mudar no Campeonato Brasileiro? Quem é que vai me contar? Ah, no Campeonato Brasileiro! Os técnicos! É, vai mudar muito! O... A rodada... Já foi divulgada a tabela inteira do Campeonato... Eu tenho aqui a primeira rodada, daqui a pouco eu falo! E, além disso, os times só vão poder mandar o técnico uma vez embora! Então ele só vai poder ter dois técnicos por temporada! Isso é legal! É isso aí! Tem certeza! E tem a contrapartida, né, Ricardinho? O técnico também só pode mandar o time embora uma vez! Ele só pode pedir demissão uma vez! Ele pode dirigir dois times só! Isso, isso! E se caso o time mandar o técnico embora pela segunda vez, tem que pegar alguém que já trabalhe no clube há mais de seis meses! É, isso aí foi uma sugestão da CBF, mas botaram em votação! Isso! E foi 11 a 9! Isso! Daí eu fui ver os times que votaram a favor e contra, né? Todos os times aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, votaram a favor de ser só dois técnicos! Daí eu fui ver lá, me chamou a atenção um dos times que votou contra essa ideia, que foi o Flamengo! Mas aí a gente entende, porque o cara já tem o Rogério Senna, ele fala, pô, um eu já vou demitir, daí eu só vou poder ficar com mais de um! Caramba, Ricardinho, você já tá agorando o cara, mano! Já tá agorando o campeão brasileiro, Ricardinho! Ele quase foi mandado embora sendo campeão! Foi campeão! Ricardinho tem razão! Caramba! Ricardinho tem razão! Tem razão! Tem razão! Não dá boa! Ó, por que que a Juliette já tá no paredão? Eu não queria falar de BBB, mas vamos falar! Ah, eu não queria falar! Por que, Ricardinho? A Juliette já tá no paredão, porque a casa inteira já falou que vai votar nela! E ela não vai ter chance de ser líder, porque já convenceram o Gil a vetar ela da prova do líder! Então hoje ela não vai nem participar! Tipo, é, todo mundo odeia a Juliette? Tipo, aquilo assim? É isso aí! Mas... Todo mundo odeia o Cris! Mas lá dentro, né? Porque aqui, a gente falou ontem que ia fazer uma enquete, Tatola, e nós já demos partida pra enquete! Então quem quiser participar, é só entrar no Instagram do Quem Não Faz Toma, no Stories, a gente colocou da seguinte forma, cada um de nós quatro tem um favorito! Eu, por exemplo, a minha favorita é a Camila, o favorito do Tatola é o Fiuk, o favorito do Ângelo é o João, e a favorita do Denis é a Juliette! E aí as pessoas falam que se elas acham que a gente vai acertar ou não! A Juliette Paredão é do Denis! Por enquanto, a Juliette tá disparada na frente, a galera tá acreditando que ela vai ser campeã! Entendi! Ok! Ok! O palpite do Ricaninho é bom! E o Boninho, já que tá falando de Big Brother, eu não gosto muito de Big Brother, mas vou falar porque é minha obrigação! O golpe tá aí, cai quem quer! O golpe tá aí, cai quem quer! O golpe tá aí, cai quem quer! O Boninho, o Boninho disse que já participou de várias festas de líder vestido daquele negócio de dummy lá! Ele falou que vira e mexe, ele entra na casa pra ver de perto como é que é, porque uma coisa é você tá na sala de comando vendo os cortes de câmera, outra coisa é você tá lá dentro, você pesca coisas que você não vê lá de fora! E aí foi o que já entrou em várias festas de vestido de dummy e a festa de ontem! A Sarah mandou uma pedrada no Rodolfo Bastião, literalmente! Não é de hoje não, hein? Mas é que ontem ela tipo assim, eu vou pro mata-mata, sabe? Disputa de pênalti, ela foi! Ela catou uma pedra de gelo, jogou no chão assim ó, pá! Quero ver se quebra o gelo entre nós e foi pra cima! Não, mas aí, Denis! Oi, Denis! Não foi o Ricardinho passando um pano! Não, não é passando um pano! É que ele vai querer falar a verdade, é uma merda a verdade! Ah, então tá bom! Então vamos ficar com a mentira e tá tudo certo! O golpe tá aí, cai quem quer! O golpe tá aí, cai quem quer! Mas é uma sacanagem que a Sarah tá fazendo, ela fica protegendo o Rodolfo, ela fica dando pedrada no Rodolfo e aí ela fica na cabeça do Gil e o Gil fica contra a Sarah. É capaz do Gil vetar agora a Juliette na prova do líder e ficar o Rodolfo, o Ricardinho! É verdade! Agora, tem uma menina aqui no WhatsApp, qual é o número do Zap, ô Angelão? O número do Zap é 9833-8989. Eu não vou mais pedir pro Ângelo, é muito demorado! Ah não, você tá de brincadeira, tem um charme aí! Tá de brincadeira! Tem um charme aí! A mensagem da Cris, da Casa Verde, falou assim, presta atenção, Ricardinho, na prova de hoje não tem veto, eu não tô sabendo disso! A gente falou isso lá fora! Se não tiver veto... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês! Diga! O Wiggy Brother começou depois do jogo, meia-noite, vocês ficaram esperando pra assistir, negão! Não é que a gente espera pra assistir, tatola! A gente quer ver o jogo! O que eu gosto é de futebol! E saca, para com isso! E aí, aí acaba o jogo, até você escovar o dente, você dá uma passadinha na sala, tomar um copo de leite, ficar com um bigodinho, aí você passa na sala, aí quando vai ver você já viu tudo! Tatola, eu vou dar uma dica pra você, quem gosta de Wiggy Brother, o melhor lugar pra assistir Wiggy Brother não é na TV, é no Twitter! Então você pode ficar assistindo o jogo e vai no Twitter, as pessoas vão comentando tudo o que tá acontecendo! Olha! Veja o que acontece com os comentários ainda! Olha! E só pra ver o episódio do Big Brother, o Projota e a Karol Conká vão fazer o show da final! E sempre tem um show a final e aí, a Globo, né? Isso é legal! O Gop tá aí! Cai quem quer! O Gop tá aí! Cai quem quer! E aqui o seu Fábio Júnior no show da final! É isso aí! Putz, sabe o que ia ser? Você acredita que ele falou hoje, esse Big Brother tá sendo melhor pro Fábio Júnior que pro filho dele, né? Ele tá dando entrevista em todo lugar, tá aparecendo de novo, não sei o que, ele deu uma entrevista falando que o seguinte, ele era amarrado e sofria bullying na escola e os caras zoavam ele! Não é esse tipo de amarração, bisnaga! É, não é isso aí não, palhaço! É amarrado com corda! É, ele falou que ele ficava lá querendo falar que era cantor, que queria ser artista na escola e os caras todos zoavam ele, ele falavam, ah, você quer ser cantor? Então sobe aí e canta! Amarravam ele! Depois ele foi lá e trazou o caminho de todos eles, né? Em um bom churrasco não pode faltar uma boa linguiça toscana, por isso quando chega aquele convite, churrasco bora, eu logo respondo, bora de Aurora, porque quem entende de churrasco sabe, linguiça tem que ser toscana Aurora, e Aurora tá sorteando muitos prêmios, tem até o carro zerinho, promoção bora de Aurora tem prêmio toda hora, pra participar é simples, a cada trinta reais em compras de linguiças Aurora, você se cadastra no site boradeaurora.com.br e já tá concorrendo, churrasco bora, bora de Aurora! Bora de Aurora! Muito bom, Michael Jordan perdeu três bilhões de reais, por quê? É, essa pandemia, né Tatu, lá ó, ele tinha um patrimônio até abril do ano passado de dois vírgula um bilhões de dólares, mais ou menos onze vírgula oito bilhões de reais, agora ele tá com um patrimônio de um vírgula seis bilhões de dólares, que é mais ou menos nove bilhões de reais, ele tem muito investimento, ele tem muito investimento no negócio da NBA, né, ele é até sócio do Charlotte Hornets, aí ele tem camarotes, aí ele tem jogadores, aí ele tem um monte de coisa, aí ele perdeu a grana. O Everaldo Marcos, que tiver ouvido, ele manda mensagem. Você tá de brincadeira, eu quero um dia fazer um mata-mata com o Everaldo Marcos. Se eu ia humilhar o Everaldo. Ó, eu ia falar pra ele, depois ele falava, aí você ia ver qual era o resultado final, qual era o certo, a pronúncia. O Everaldo Marcos, que é o Everaldo Marcos, que é o resultado final, ele tem um resultado de eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Tivemos, Tocó, tivemos. Como é que foi? Pô, ó, eu tô com os resultados aqui e o Denis também tá com o resultado aí, né Denis? Tô com os resultados da... tô. E aí, o legal é assim, que a Inglaterra... Acabei de achar aqui, imagina onde vai dar isso. A Inglaterra goleou San Marino por 5x0. E o Denis tem o nome dos jogadores que fizeram os gols da Inglaterra. Quem fez os gols? Ah, da Inglaterra? É, lá no fim. James Harden Prozzi, Dominique Cavalant-Leus, Anny Sterling e Oli Watkins. Entendeu? Você fez... Ei, hein, Ricardo? Você imaginou o Denis sendo o narrador do futebol? O golop tá aí. Tá aí, que é incrível. Pô, o Denis já dá pra dar umas cantadas na raíra. É tão bom que tá o sotaque dele. Nossa, gente. Só que não. O que mais que teve, negão? O que mais? E, ó, teve... O Israel perdeu de dois a um da Dinamarca. Dinamarca ganhou... A Suíça ganhou da Bulgária de 3 a 0. Mas o importante, Tatora, que eu queria falar, foi ontem a Noruega. Não sei se vocês viram o que a Noruega fez quando entrou em campo. Entrou com uma camisa protestando os operários que estão lá no catá, que estão morrendo, fazendo as obras pra Copa do Mundo. Então, eles entraram com uma camisa falando que a vida importa dentro e fora de campo. E em junho vai ter uma votação entre os times e os clubes da Noruega pra ver se ela boicota ou não a Copa do ano que vem, cara. Eu vou falando, hein, Doutor, pra vocês. É país sério, é país sério. É isso aí. É isso mesmo. É outra coisa. A Noruega vai precisar de ajuda, porque ela só... Por quê? Ninguém vai dar atenção. Não, mas ela não... Ela não levantou... Ela foi botando, os caras vão falar, falou. A França boicota, a Itália, os times que representam mais, assim, no futebol... É, mas vamos lembrar, Denis, que o maior destaque do futebol mundial hoje em dia é norueguês, né? É, aquele alemão norueguês lá. É, o alemão... Eles não sabem nada de futebol. O sonho, o sonho de qualquer técnico... O sonho de qualquer técnico, ter os melhores jogadores na mão. Chegou o álbum oficial da Premier League 2021 da Panini. Cheio de fatos, estatísticas, análises, informações detalhadas sobre os 20 clubes ingleses e cada um dos seus maiores jogadores. Com o álbum, é possível acompanhar de pertinho o disputado campeonato inglês, sabendo tudo o que pode acontecer em campo. Tem o artilheiro Mohamed Salah, do Liverpool, o Thiago Silva, do Chelsea, o Richardson, do Everton, Pogba, William, Rames Rodrigues... Muitos mais craques que estão definindo a competição. O álbum oficial da Premier League 2021 da Panini já está disponível nas bancas, melhores lojas ou em loja.panini.com.br. Boa, muito boa. Ai, ai, ai... Buraquinho do Negão. Tô fora! Tô fora! E te abraçava... Lembrar você... Um sonho a mais, não faz má... Oh, no sinto! TBT! É, tem até um bem. Zero microfone pra ele, mano. Vai ser a maior lambança. Ó, hoje é dia de TBT. E o tema de hoje é o seguinte. Música ruim de banda boa. Sem Deus, vai dar certo. Sabe aquela banda que todo mundo gosta? Isso, vai dar briga, hein? Só que a música é ruim. A música é ruim. É um lixo. De uma banda boa. Isso, vai dar briga de massa. Vai conversar. Música, a banda é boa e essa música deu azar. Isso, isso, isso. Erraram a mão na música. Isso. Erraram a mão. Vamos começar pelo Denis Mota. Vai. Ah, Denis. Vai pro inferno, Denis. É de brincadeira, né, Denis? Bom, é você. Não, pera, escuta. Vamos ouvir a primeira música. Depois vocês... Não, a pícia. Eu já ouvi. Você acha que eu preciso ouvir essa música? Agora posso falar? Não! É uma das melhores músicas dos Beatles, meu. Você tá de brincadeira, meu. Desculpa. Ainda mais pra quem gosta de Rolling Stones. Você já escreveu sua música aí? Então cuida dela. A minha, eu não gosto dessa música. Isso é uma porcaria, esse Sargent Pepper. Quem tá com a rua? A opinião não é minha? É. O Beatles é bom. Tá bom. E na minha opinião, você tá desclassificado porque você errou o negócio. A minha também, você tá desclassificado. Não, o tema é, o tema é, qual é o tema? Música ruim, banda boa. Então pronto. Então só você achou ruim. Eu achei a música boa, o Ângelo achou boa e o Tatu achou boa. Você escolhe a música de vocês, a minha é essa. Então você tá desclassificado. Eliminado, mano, eliminado. Eliminado. A gente já sabe que a gente tem o voto já desclassificado. Vai, vai lá. Agora é o Bisnaga, vai. Iron Maiden, Bisnaga? É. Ele quer falar que ele é lado B do Iron Maiden. É, Waste of Time. Eu também não gosto dessa música aí não, também. É meio louco. Eu não gosto também, não. Eu gosto. Eu concordo, essa aí tá classificada. Tá classificada. Eu gosto da banda, então pra mim dá tudo certo. Agora, o Ricardinho. O Ricardinho, gente, você é tudo internacional. Vai, Ricardinho. Você é roupa nova. Você é roupa nova. É placa luminosa. Não. Yahoo. Yahoo. Não, mas não é Yahoo. Isso aí que eu pus é Death Leopard. Eu não aguento ouvir essa música por causa do Yahoo. Eu gosto das outras, mas é sair do lugar. Como que é do Yahoo? Mordida de amor. Não. A banda é ruim também. Eu não posso. Mordida de amor. Tchau, Loco. É legal, é legal. É bom. Era da Bebê a Bordo, da novela Bebê a Bordo. Nossa, como é que vocês sabem disso, velho? E eu vou te falar outra. Vai trabalhar. Ah, vai te cantar, Bisaga. O cara que cantava essa música era cunhado da Marlene Matos. Ah, é? É. Ó, eu acho que se fosse... Ele era casado com a Angela Matos. Alguém tem que pôr na mesa e pôr uma música nacional, vai, Bisaga. Vai lá, vai lá. Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto ou não é só Tá desclassificado. Tá nada. Você tá de brincadeira. A música é péssima e a banda é boa. A banda é ótima, mas a música é chata. Mas tu já sabe formiga dar em todo lugar mesmo. Ah, vai te cantar, Tênis. Nossa senhora. Eu não acho essa música ruim. Leva pra você, então. Vou fazer um play só com ela pra você. Classificado, né? Tá, classificado. Classificado. Agora... Eu tenho meu voto. Agora, a Thaís. Nossa, ela não gosta dessa música. They go by. Olha que louco, né, meu? Eu adoro essa música. Eu também. Tá, porra, curtimos pra caramba. Então ela tá eliminada. Tá eliminada. Thaís. Thaís eliminada. Thaís eliminada. Thaís eliminada. E agora, o Tatólogo. Calma. Essa eu tô com o Tatólogo, meu. Essa eu tô com você, cara. O Kiss é uma banda legal, divertida, engraçada. Essa música é ruim demais. Essa não dá. A banda é boa também. A banda é boa. A banda é boa. A banda é boa, mas a música é ruim. A banda é divertida. A banda é ruim, cara. Eu não gosto de Kiss. Será que dá pra fazer o contrário? Banda ruim com música boa depois? A banda é boa também. A banda é ruim com música boa. Tá tola? Pode ser. Ângel, você não pode pôr aquela lá que você conta pra gente. Quem quiser participar, como é que faz? Quem quiser participar, como é que faz? Rápido, Ângelo. Sem musiquinha de sexo. Oito três, três três, oitenta e nove, oitenta e nove. Pinheiros foi a inspiração pra mais esse lançamento da CETIM. H.I. Pinheiros. Apartamentos de cento e cinquenta e um e cento e setenta e oito metros quadrados. E a melhor vista pros jardins. São trinta e seis andares da mais pura arquitetura contemporânea, autoral e atemporal. Viva o seu horizonte ilimitado. Fica na rua Francisco Leitão, número duzentos, pertinho do Maia. Ligue quatro dois um zero zero cinco oito cinco ou acesse setim ponto com ponto BR barra H.I. Pinheiros. É CETIM. É CETIM, né? É da CETIM. Setenta e três por cento dos brasileiros têm medo de serem espionados por webcam, é isso mesmo? É verdade. Isso é uma pesquisa muito séria que foi feita essa semana. Cadê? Deixa eu pegar aqui o número aqui. Tá aqui. Epa. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Por que isso? Porque aquela Kaspersky, Kaspersky, como fala Kaspersky? Aquele negócio que você vai vendo o professor da fala. Desculpem a nossa fala. Que falou que é israelense. Repete o nome aí, vai lá. Kaspersky, acho que fala assim. Ela fez uma pesquisa porque ela tem muito serviço de antivírus, de um monte de coisa e também de compartilhamento de reunião, assim. E tá todo mundo usando webcam agora pra fazer as reuniões, né? Então aumentou muito o número de pessoas usando. E aí foram fazer essa pesquisa e falaram que, assim, 73% tem medo da webcam mesmo com o aplicativo desligado. Olha lá, ó. Porque ela fica filmando você. O meu eu ponho uma fita crepe aqui, um bagulho aqui. Tá devero pra quê, Dez? Não, não é devero, não. Tô zoando, eu tô zoando. Mas é, eles falam pra fazer isso exatamente. Se você não tiver usando, pra pôr uma fita crepe. Porque quando você baixa esses aplicativos, a maioria pede pra você liberar o quê? O microfone, a câmera. Então aí você liberou. Aí depois você não sabe o que vai acontecer. Então 73% dos brasileiros têm medo de vazar alguma coisa. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Direção do Domingão, do Faustão, determinou fim da plateia fixa. E no programa, fim da plateia, fim do Faustão, vai finalizar tudo. É, o que acontece é que o primeiro que não vai ter plateia mais, aqui no final do ano é muito difícil. Eu também acho. Mas mesmo se puder, não vai ter. Porque eles determinaram, vai economizar uma grana com plateia, não tem aquele aglomeração. Tem um monte de motivo aí que justifica isso. Domingo, Domingo, vai estrear a Fórmula 1 na Band. A Band tá fazendo um trabalho grande de divulgação lá da Fórmula 1. E estreia também o filho do Schumacher. A estreia do menino na Fórmula 1. Ele que vem daquela fórmula de acesso lá. Ele estreia. A narração vai ser do Sérgio Maurício. Aí tá o Reginaldo Paes Leme. Sérgio Maurício é muito bom. O Reginaldo Paes Leme. O Reginaldo Leme. Desculpem. Felipe Giafone. E o Max Wilson, que já foi também piloto. Como comentarista, a Mariana Becker, que sempre foi na Globo, vai continuar lá. Na reportagem. A volta do Alonso. Não, puta time bom, né? A Band investiu legal nisso. E sabe o que eles fizeram que eu achei interessante? Que eles o inventaram. Por quê? Porque você pega, por exemplo, a Mariana Becker. Ela tem moral lá no circo. Ela tem moral lá entre os pilotos, entre as equipes. O Reginaldo também. Ela vai continuar entrando, passando pra lá e pra cá, meu. É bem interessante. É domingo, 11h30 da manhã, do Bahrein, é o primeiro grande prêmio. E o horário é ótimo ainda. Os estreiais são Miki Schumacher, que é o filho do Mikael. Nikita Mazepin, que eu não sei de onde é esse cara aqui. E tem o japonês Yukitsunoda, que vai estrear pela Honda. Parente do Rubão, deve ser. É, deve ser. Então é domingo, olha. Fala, Ricardinho. Chegou a melhor semana pra você comprar uma Fiat Toro. Nossa. Fiat Toro Wiki, de 24 a 27 de março. Uma semana com as melhores ofertas da Fiat Toro. Olha só. Fiat Toro Endurance 1.8 Flex, automático, de 117,190, por 94,990. Nossa, mano. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br e aproveite. É só essa semana. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E a hashtag, negão. Tá, tá. BBB só no Twitter não dá, né? Não dá, né, meu? Já tá. Indianos são presos por tentarem contramandear ouro em peruca, hein? Se o Nelson Rubens sabe disso. São os famosos fios de ouro, Tatola. É, fios de ouro, mano. Os caras tão roubando, tão levando um contrabandeando ouro em peruca, velho. É, não, eles até... Foi no aeroporto, eles estavam contrabandeando. Passou ali dois, três, indianos, meio esquisito, com os cabelos meio levantados, com aqueles panos que eles amarram às vezes. E aí a polícia parou. Falou, você gosta aqui. Passou no detector de metal, pitava, não pitava, não achava nada. Falou, levanta esse negócio aí. Aí tinha meio quilo de ouro na cabeça de cada um. É, eu não falei que tem ouro, bisaguinha. Tá guardado. A cápsula é de ouro. Não fica... Não, mano, velho. Não perde, sabe? Não perde, sabe? Não perde, sabe? Sabe que não tem ouro. Derreti tudo pra pagar. Olha. A gente tá na serra pelada. Ah, meu marido. Vamos fuçar na rede. Fuçar. Antes que esse ouro desapareça. Maurício Manieri. Ele escreveu no Twitter ontem. A rapaziada comeu dez jantas e foi pro jogo. Daí um seguidor... É verdade. Mas no comecinho do jogo, papai. Daí um seguidor escreveu assim. Já tá cornetando? E ele respondeu. Aqui é o lugar. Desde 2010, cornetando. Desde 2010. Ele já sabe que é isso que ele faz. E se tem um lugar pra cornetar, é o Twitter. É a rede social da corneta. Olé do Brasil. O São Bento ganharia do Tigres. Tem certeza? Matheus Vital, atacante do Corinthians. Passei agora pela manhã pela artroscopia do joelho. Foi, foi mesmo. E tá tudo bem. Queria agradecer a todos que mandaram mensagem nos últimos dias. Desejando força e pronta recuperação. Agradecer o Corinthians pelo suporte e aos médicos. Foco no descanso e na recuperação pra logo estar de volta. Ele aí tava no melhor fase do Corinthians aí. Dá um azar disso. Fazendo gol, assistência. Agora vai ficar um mês e dez dias parado. Vai ficar quarenta dias parado. Caraca, velho. É tudo isso, é? É, tudo isso, cara. César Menotti, influenciador fitness. Obrigado por todas as mensagens de carinho pelo meu aniversário. Gratidão máxima. Boa. Ele tá lá em Dubai. Que beleza. Deve estar comendo pra cacete. Aja-se de salada. Aja-se de salada, é isso aí. Chico Barney. O Brasil precisa agora de um paredão entre Juliette e Sara. É mesmo? É isso que eu queria ver. A Sara cai. Tá todo mundo querendo. A Sara cai. Dudu Braga, o filho do... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Juliette e Sara e por quê a Sara cai? Porque a Sara é a que tá sendo mais odiada por causa de todas as coisas que ela tem falado. Fora, né? Contra a pandemia. E ela tá fazendo uma campanha lá dentro contra a Juliette. E como a Juliette é muito querida aqui fora, todo mundo tá com raiva da Sara. É isso aí. Então seria o momento de confrontar pra ver quem tá sendo. Depende quem for líder hoje, pode ser que é Saravá, viu? Pode ser mesmo. Saravá. 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 Pode ser que é Saravá. Saravá. Não acredito, tio. Dudu Braga, filho do rei. Filho do Roberto Carlos. Achei extremamente deselegante o que fizeram com a Carla Dias. Revelar que o Arthur não estava apaixonado por ela na frente das câmeras é uma atitude de péssimo gosto. Cara, foi punk aí. É, depois... Quem fez isso, negão? Quem fez isso? Ana Maria Braga. E depois da Ana Maria Braga, ela continuou a agenda e aí depois ela vai fazer com aquele menino Deluca, eu não sei o nome dele. Bruno Deluca. Bruno Deluca. Você sabe, sim. Bruno Deluca. E entre um programa e outro, ela chorou muito, 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 muito. Como é que você sabe? Porque ele falou... Ele tava na Ana Maria Braga. Você tá gabaritando a programação do Televisão, né? Não faz mais nada da vida, né? Não. A cucurosa faz tudo por você? Até sexo? É que eu... Não. Que isso? Que isso? Você sabe que não é assim, Tchoco. O golpe tá aí. Cai quem quer. Quem quer. Não, mas só voltando às histórias da Ana Maria Braga, eu acho que a pessoa, quando vai pro Big Brother, o Ney já tá implícito que as pessoas vão comentar tudo o que acontece lá. E cada uma tem um calcanhar de Aquiles, né? É, desculpa, vocês tão sendo muito ingênuos e... Cê acha que ela passou a noite inteira e ela não soube de nada, só de manhã, no outro dia de manhã. Tem certeza? Cê tá de brincadeira. Mas ninguém tá falando que ela não sabia, tá falando que acharam ruim falarem ao vivo lá. Paulo Vieira. Que inceldo que eu. Paulo Vieira, comediante, falou o seguinte. Meu amor pelo Fiuk dura menos que minhas dietas. Dada Coelho, humorista do programa Culpa é da Carlota. Esse período de BBB 21 foi o único que a Sarah fez lockdown. É ridículo. Mas faz sentido. Álvaro Pereira Júnior, jornalista do Fantástico, falou o seguinte. Uma grande utilidade o BBB tem. Mostrar que numa pandemia, ficar em casa funciona. Ninguém pegou Covid lá dentro e nem vai pegar enquanto não sair. É verdade. É mesmo. Thaís Araújo. Lourdes. Lourdes olhando o Danilo como o Domênico pela primeira vez. Muito fofa, gente. Não dá. Daí ficou toda... Mas a Carminha convenceu ela a não falar que é mãe ainda. Olha. Falou, não, né? Só quando voltar o menino pros... É, o meu netinho tá doente. Ele tá muito preocupado com isso. Não é hora pra gente revelar isso. Tá chato demais. E a Carminha quer matar ela, né? Vai tentar matar hoje. Vai, vai sequestrar. Tá chata, meu velho. Agora, essa Regina Cazé é uma baita artista. Nossa. É sensacional. Nossa, demais. Ela é muito boa. Demais. Ela é uma ótima atriz mesmo. Mia Mello. Mia Mello escreveu o seguinte ontem à noite. Começou. Posso explicar na Netgeo Brasil. Quartas, 21 horas. Eles têm um programa novo. Sabe? Lembra da Mia Mello? Ela veio aqui no Querofistol. Lembro, lembro. Ela tá apresentando um talk show na National Geographic sobre ciência. Só que é um negócio divertido. Ontem ela recebeu, num episódio, o Fábio Porchat e no outro, a Sabrina Sato. E é bem divertido. A Tatá tava assistindo. Eu dei uma olhadinha. Várias homenagens, hein? Ele declarou as homenagens que ele fazia. Depois eu falo, hein? Um maluco chamado Cala Boca Lucas escreveu o seguinte. Minha mãe. A mãe dele chegou pra ele e falou o seguinte. Tomei a primeira dose hoje. Daí ele falou assim. Ué? Mas as vacinas pra quem tem 60 anos e ainda não chegaram. Dela. Vacina? Só no cowboy. Sem gênero, sem gênero. Sem gênero, sem gênero. Sem gênero. Sem brincadeira. Marcos Castro, do Castro Brothers. Ideia de produto. Vender um livro chamado Como Lidar com a Ansiedade. E nunca entregar. É bom demais. Pra terminar, irmã Zuleide. Ai, graças a Deus. Prefiro um relacionamento com alguém de Ares do que comer um bolo do Fiuk. Depois ele me chama atenção na frente do pessoal por causa da cobertura. Tá certo. E porro com plateia. Ô, Denis, aquele canal de Suez lá que era na Europa, mas é no Egito. Parece que travou. Meu, travou. Travou, né? Eles não conseguem tirar. O navio é muito grande. E eles acharam que eu consegui tirar ontem e não conseguiram. Nada. E aí tá tudo bloqueado. Já aumentou até o preço do... Você imagina o prejuízo. Não. Ontem tinha 30 navios na fila. Hoje deve ter muito mais. Tá, vai... E isso eu comecei a desviar, né? Fazer o caminho que ia ser uma das rotas lá das Índias. Aqueles negócios que passavam por baixo, mas lá pra cima. E o que eles atravessam pelo meio, né? Pra esse canal. E o pior é que vai demorar. Falaram que a previsão é só semana que vem. Porque o navio é muito grande. Falaram que ele em cumprimento é do tamanho da Torre Eiffel. Vai de brincadeira. É muito grande. 400 metros. É muito grande. É meio quilômetro de tamanho. 400 metros com carregado de contêiner, né? Não, aqueles negocinho que eu pedi da China vai demorar mais pra chegar. Vai no seu navio aí. Ô, Tatuola. Haja pedido, hein? Haja paciência agora. É, fala aí, Caduola. Atenção, você que é profissional da construção ou está construindo e reformando sua casa ou local de trabalho. Na Obra Max, sua obra não vai ficar parada. É isso mesmo. A Obra Max está trabalhando com o drive-thru da construção. Você entra no estacionamento da Obra Max e é atendido sem sair do seu veículo. Ô, que beleza. São mais de 19 mil produtos com disponibilidade imediata com o menor preço do mercado. A Obra Max está seguindo todos os protocolos sanitários para a proteção dos clientes e colaboradores. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Barra Cambuci. Se você puder, compre de onde você estiver em obramax.com.br e receba tudo em casa ou no local da obra. Para a Obra Max, obra é compromisso e saúde também. Muito louco isso, né? Muito bom. Então é isso. Vamos fazer o intervalo? Bora. 89. A Rádio Ró. 7h42 agora. A Rádio Ró. 89. Uma notícia super importante sobre a pandemia da Covid-19 na nossa cidade. Exatamente, Ricardinho. Agora tem uma luz no fim do túnel, porque chegou a vacina. E justo agora que a Prefeitura de São Paulo começou a vacinar, não dá pra dar uma de vacilão, né? Exatamente. É a hora de redobrar aqueles cuidados de sempre. Vamos falar quais são os cuidados. É muito simples. Usar máscara sempre, em qualquer lugar. Máscara salva vidas. Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Sempre. A vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo conta com mais de 400 UBS e 14 drive-thrus cobrindo todas as regiões da cidade. Além disso, são mais de mil equipamentos de saúde pra atender a população. Exatamente. Já já chega a sua vez de ser vacinado, mas até lá, cuidado e prevenção é essencial. Ô, Tatola, tem uma mensagem aqui do Edson. Ele falou o seguinte, que aquele Nikita Mazepin, que o Denis falou, é russo. E ele lembrou de uma coisa, que é o piloto que foi envolvido em um escândalo de assédio sexual ano passado. E os escudos mais bonitos do futebol, Tatola? Quais são? Vamos lá. A 442, a revista inglesa, ela separou os 100. Como é que é? 442, 442. Tem certeza? Não. É o futebol. Quem tá com a rua? É o futebol, sou idiota. Ó, ela fez um estudo dos 100 escudos mais bonitos do futebol mundial. Mas não teve um ranking, ela só pegou os 100 e fez em ordem alfabética. Ó, Léo. Aqui do Brasil, não sei qual foi o critério, ela achou que os mais bonitos são da Chapecoense, Tem certeza? Do Fluminense, do Palmeiras e do Vasco. O critério ela não falou, ela só pôs o escudo e falou porque achou bonito. Do Fluminense ela achou que a junção das letras, a Chapecoense é homenagem aos falecidos no acidente, é uma estrela no F, o Palmeiras as estrelas indicando a data do nascimento e o Vasco a história e do Vasco a história e um escudo. Eles falaram isso. Não entendi. É bonito mesmo, os quatro são bonitos. É. Fala amanhã o que? Fala. Pode falar. Amanhã começa o feriado em São Paulo, né? Isso. Então tá essa confusão danada, porque tem lugar que é, tem lugar que não é, o Estado decretou uma parte do feriado, mas em resumo a cidade de São Paulo, né? O município vai estar fechado entre amanhã e dia 4 de abril, eles vão emendar vários feriados, vão adiantar aniversário da cidade, um monte de coisa. São cinco feriados no total. É. O toque que eu queria dar é o seguinte, a gente já falou, mas eu queria reforçar. Os bancos não abrem, mas os boletos vencem. O rodízio, que agora é das 8 da noite até as 5 da manhã, vai valer durante o feriado. É isso aí. Então, eu acho que é feriado e vai sair pela rua e vai tomar multa. E a outra coisa que aí é bizarro, porque assim, as escolas municipais fecham, mas as particulares têm a opção de funcionar. Tudo online, né? Inclusive, o Nicolas vai ter aula no feriado, então, quer dizer, ninguém manda em nada, né? Cada um faz o que quer, a verdade é essa. Vai ter aula online deles? É, as escolas particulares, se quiser, podem ter aula online. E o que está acontecendo, outra coisa que está acontecendo também, é que as empresas estão decidindo se elas querem cumprir o feriado ou não. Tem muita empresa que já falou para os funcionários, ó, aqui vai ser normal, esquece esse negócio de feriado. Aí como que faz? Aí como que faz? E a força, tem uma, a força taefa, só para vocês terem uma ideia, que o problema não é só isso, acabou com 716 festas clandestinas do estado de São Paulo. É 716 festas, mas tem idiota pra caramba no mundo aí, velho, nossa senhora, velho. Isso, Tatuola, foi uma blitz que eles fizeram desde que instalaram a fase roxa, né? Quem faz dois, três meses? É da fase roxa para agora, 716 festas, mais de 300 multas que eles aplicaram em estabelecimento, assim, os números são grandes, assim, 4 mil pontos de fiscalização, é uma confusão danada, cara, deixa eu falar, só uma coisa sobre isso, quanto antes a gente ficar em casa, antes a gente volta ao normal, já que tá ficando, fica de uma vez, direitinho, que a gente já resolve, tira da frente isso. É lógico, né? Estamos tentando explicar isso desde o ano passado, Denis. Se diverte, né, o Fábio Porchat, né? Pô, teve cidade no Rio de Janeiro que inaugurou uma casa noturna ontem na frente da prefeitura. Que isso? Tem jogo de futebol, né, ontem teve jogo de futebol. É o Porchat. O Fábio Porchat que se diverte direitinho em casa. É, ele é um cara que ele bem, assim, é amigo das pessoas, assim, e ele falou que já fez várias homenagens a colegas de trabalho dele hoje em dia. Por exemplo, Débora Seca, ele falou que como ele era fã da Débora Seca, como ele sempre prestou homenagens a ela, tudo assim. E outra que ele falou é a Maria Joaquina na primeira versão do Carrossel. Que isso, poxa? Mas ele, na primeira versão, faz uns 20 anos, até essa época ele era novinho também. É, ele era adolescente. E aí, foi assim que, pô, ele é um cara que presta muita homenagem a essas colegas. Tá bom. Eu gosto. Tem uma mensagem aqui do Renato, do Interlagos. Falou o seguinte, o Angelão tá assistindo mais a Ana Maria Braga que as tias e a galerinha que quer aprender a fazer pão na pandemia. Aposto que ele não faz nem o bolo daqueles de caixinha. Vai trabalhar. Não faz nada. Não faz nada. O golpe tá aí. Só sem fazer omelete. Só sem fazer omelete. O Marcelo Odebrecht ficou rico com o nome e agora não quer usar mais o nome. Brigou com o pai. Roubaram tudo que dava pra roubar aí, não. Ele falou que a família de Marcelo Odebrecht ganha direito de não usar mais o sobrenome. Mas não é ele. É a ex-mulher e a filha. Olha lá, ó. Não quer demais? Não, tiraram do nome. Mas, né, bom, deixa pra lá. É isso aí. A filha e a mulher entrou na justiça pra tirar o nome Odebrecht dos documentos e tudo. Oficialmente. Que vergonha essa. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Que chato. É isso. É vergonha, né? Fala, recadinho. Eu vou dar um recado pra quem tá pensando em vender pela internet. Mas tem medo que é muito caro, difícil. Nada disso. Agora você pode contar com a GetNet pra te ajudar. É só você acessar MindStore.com.br MindStore é M-I-N-E-S-T-O-R-E MindStore.com.br E você vai criar o seu site sem mensalidade Com layouts prontos e integração com as redes sociais. Crie agora a sua loja virtual MindStore E comece a vender os seus produtos online. Isso é fundamental. Hoje em dia, todo mundo conta online. É isso mesmo. Loja virtual MindStore é GetNet. Muito bom. Boa. Música da NASA. Missão da NASA. Sim. Vai investigar a composição atmosférica dos planetas. Que planetas são esses aí? Olha. Exoplanetas. O que que é um exoplaneta? São 20 estrelas e seus exoplanetas. O que que é um exoplaneta? O que que é um exoplaneta? A Terra é um exoplaneta. Tá bom. O que que quer dizer isso? Eu vou explicar, Angelo. Calma. Tô muito ansioso. É tu mesmo. Não chega no meu livro nunca. O que que é que é o seguinte. Toda estrela, eles... Toda não. Mas a maior parte das estrelas tem planetas em volta dela. Como o Sol. O Sol é uma estrela. Então, o Sistema Solar. Então, os planetas que compõem a órbita da estrela, chama exoplanetas. Eles vão investigar outros Sols. Né? Assim, pára, outros lugares. Outros o quê? Sols. Eu não sei se eu explicar pra ele o tempo todo. Que palavra que termina com L, termina com IS. Mas ele não quer escutar. Sols. Guarda Sols, guarda Sols. É Sols. Vai, Sols. Vamos pegar o Sols. E aí vão ver os planetas em volta. Que lixo, mano. É, tava quase que ganhando. O Sol tá aí. Cai, cai, cai. Nossa, que sorte que deu. Vocês não sabem nada de português. Vocês são ignorantes. Vocês são muito ignorantes. É brincadeira. Obrigado, gente, pela informação do Sols. Fala, negão. Pode dar parabéns pra todos os times aqui da Série A? Por quê? Porque é o seguinte. Hoje é dia 25 de março. Hoje é dia do orgulho gay. E todos os times do Campeonato Brasileiro postaram alguma coisa. Ou contra a homofobia. E falando também da liberdade de gêneros. Ou até mesmo falando contra... Contra não. Falando da diversidade. A favor da diversidade. Então foi uma data que não passou em branco. Pelo menos pros clubes aqui do Brasil. Legal isso. Se você entrar lá no clube de São Paulo. É legal. Do Corinthians, do Palmeiras, do Bahia. Tá todo mundo falando alguma coisa. Falando em São Paulo. Teve apresentação no São Paulo? Teve. Quem é o cantor? Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. Tava todo mundo esperando. Todo mundo foi buscar lá. Ele veio da Ponte Preta e é emprestado até o final do ano. 24 anos. Ele foi artilheiro na Ponte Preta na Série B o ano passado. Tem certeza? Fez mais gols e mais assistências. Aí ele já até jogou já, meu. Primeiro jogou, depois foi apresentado. Entendi. Patola, tem uma mensagem aqui. Fala. Mensagem do Edu Ramires. Sobre o negócio da mudança do nome da família do Marcelo Odebrecht. Falou assim, o Marcelo vai mudar o nome pra Marcelo Odebrecht. É ridículo, mas faz sentido. E a quadrilha? Que quadrilha? Que quadrilha? Uma quadrilha. Dessa, Julinha? Não, não. Bandido mesmo. Conseguiu ter acesso ao Ministério da Saúde, até uma reunião. Os caras são muito loucos, né? Conseguiram ter uma reunião no Ministério da Saúde. Não foi com o ministro, nada, mas alguém lá dentro. Pra apresentar uma proposta do governo comprar 250 milhões de doses da vacina AstraZeneca lá, sabe? Naquela laboratória AstraZeneca. Dizendo que o cara era representante. Falou, não. Eu sou representante da AstraZeneca. Fiquei sabendo. Eu vi que eu fui oferecer 250 milhões de doses pra vocês. Ah, você tá zoando com a nossa cara? Que lanta. Só que na hora, o cara é tão burro. Ele ofereceu pro Ministério da Saúde. A Polícia Federal já entrou na hora em cima do cara que é sabedão de ver essas doses, quem é ele. Aí foram ver que ele é esse atar, enfim. Se lascou inteiro, né? É, sai de brincadeira. Por falar em vacina... 250 milhões. O cara é burro. Leva 20 milhões, né? Por falar em vacina, Tatuola. A gente sempre tá falando as celebridades que estão sendo vacinadas. Entre ontem e hoje foram vacinados o Filipão. Filipão. O Milton Nascimento e o Sidney Magal. Olha. Quero ver. E a Alcione também. A Alcione eu não sabia. É, muito bom. Muito bom isso aí. E quem é que foi vacinado em Minas? Foi aquele truque? O que aconteceu? Eu não sei onde foi isso. Ah, foi em Minas. Quem sabe? Os empresários? Os empresários que trabalham com ônibus, tem frota de transporte, essas coisas. Aí, de repente, os vizinhos viram um movimento meio estranho na garagem. Um drive-thru mesmo. Parava, aí a mulher de branco vacinava o motorista e as pessoas que estavam lá. E aí foram perguntar, falaram, o que é isso? Aí descobriram que um monte de empresários lá de Minas Gerais compraram, ninguém sabe de onde e como, vacinas. Falaram que era pra vacinar os motoristas, mas nada, vacinaram só um monte de empresários e familiares. A família também. Isso. Não, os motoristas não, Denis. Tanto é que teve motorista que nem denunciou. Então, mas essa história tá meio mal contada. Tá meio mal contada. Eu entendi que eles tinham feito os dois. Não. Tá mal contada porque eles falaram que compraram vacina da Pfizer. E a Pfizer já emitiu uma nota falando que ela não vende pra ninguém, ela só vende pra governos. Então, se o governo quiser passar pra outras coisas, tudo bem. Mas não é o caso, né? Às vezes é roubado também, né? Mas ia dar falta. E o velho que meteu arma nos caras que estavam com a vacina? Você viu isso? Não. Não. Não viu o Denis Motta? Ele é um idoso armado. Ele foi preso por ameaçar guardas que estavam levando vacinas, cara. O cara armado. Você viu o velhinho armado? Não é muito velho, 60 anos. Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. Eu tenho 47, o animal. Eu quero ver quando chegar a vacina. É. Eu quero ver quando chegar a sua idade na vacina. Você fala, não, eu não posso ainda. Eu tenho 47. Tá aí. Cai, cai, cai. O que acontece é que tá tendo vários casos de pessoas, assim, pessoas, né? Uns bandidos, né? Assaltando o posto de saúde. E esse velho apresentou arma pro pessoal do transporte de vacina. Ele não queria nem roubar a carga. Ele só queria ser vacinado. Tipo, nem que ele queria roubar pra fazer alguma coisa. Não, pode, vai, vai. Vacina aqui, vacina aqui. Com quem morre. Ô, Denis. Denis. Você já foi lá na Páscoa o Atacadão comprar chocolate? Claro que já fui. Comi muito, Ricardinho. Quem foi o melhor lugar pra você ir lá aproveitar a Páscoa? É no Atacadão. Tem chocolate Kit Kat. Neste Leão Pino. Garoto ao Leite. Meio Amargo. Bairro Asnoid Bauer de vários sabores. Ela tem esticadinho, estique de morango. Ô, coisa boa. Se você é dono de comércio ou trabalha com chocolate, vai lá. Agora, se você quer comprar pra sua família, vá também pra economizar. E comprando com cartão Atacadão, você paga em quatro vezes sem juros. Ovos de Páscoa, coberturas, vinhos, azeites, colombas e até bacalhau, Tatola. Ui, ui, ui. Saiba qual loja mais próxima de você ou como comprar online em atacadão.com.br. Vem e garanta as melhores delícias da Páscoa Atacadão. Atacadão. Seu parceirão. Crédito sujeito a análise e aprovação. Atacadão. O lugar de comprar barato. Eles botam signos que podem se juntar, formar um casal, tipo gatinha e Cris Peládio, hein? Que isso? Que isso? Que isso? Vamos seguir no signo aqui. O da Sola é muito caguito. Não dá pra contar nada pra ele. Signos que em 2021 podem ter sucesso no amor. Terceiro lugar. Panserianos e escorpião. Tem certeza? Deu empate aí. O meu nome? Escorpiano. Escorpiano. Não é isso? Eu não preciso de ninguém. Se você é de câncer ou de escorpião E você tem um amigo que é do outro signo Presta atenção Porque pode ser que facilite esse ano O amor entre amigos Principalmente de câncer e escorpião Segundo lugar Entre os signos que podem dar certo esse ano O touro com virgem O taurino com virginiano Se liga no movimento Eles a princípio também não teriam Uma atração uma pelo outro Mas os escorpião Os taurinos e os virginianos Podem criar um vínculo De confiança tão grande Que eles vão se casar e ficar pra vida Eu já fiz isso Eu já fiz isso aí Eu sou de touro Eu também já fiz a vivia de touro Então esse ano continua sendo uma tendência Tá na moda O primeiro lugar entre os signos que podem se juntar esse ano São os arianos com os geminianos Geni Vai tomar no rabo o filho da mulher Que isso 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 Eu tô lendo A atração Ele me atrapalha A atração Nunca vista entre um ariano e um geminiano Pode acontecer Ela é pouco provável Mas na hora que acontecer Vai ser arrebatador É mesmo Tô dizendo Ô Tatola Tem uma mensagem aqui do Claudinei Caldeira Falando assim O Denis falando sons Já pode pegar o cargo do Mário Frias É ridículo Mas faz sentido Já pode mesmo Pode ser assessor do acesso Isso é muito ignorante Nós somos ignorantes Mas chega de programa de ignorância Você tem alguma coisa a declarar? Tenho sim É pra galera ir lá no nosso Instagram Tá muito divertido Pô tem enquete Tá valendo ovo de Páscoa da Brasil Cacau E é o de pudim de leite E aí você pode dar risada Qual que é o Instagram então? Arroba quem não faz Toma Vai lá participar Mais algum jabazinho ou não? Se você perguntar Você vai falando aqui Qual que você quer hoje? Para, para Pera aí Sério, o que você está precisando? Precisando a gente sempre está, Tatuala Sempre está É só precisar Um cucurose Eu vou fazer um jabá Eu nem conheço o cara na verdade É um serviço de utilidade pública Eu sei que as pessoas estão fazendo muita comida em casa Porque está todo mundo em casa E as panelas estão sendo danificadas Porque as pessoas usaram muito essa semana Então tem um cara no Instagram Que ele chama Rony Panelas O Instagram dele é Rony Com I Ponto Panelas Então se você Danificou sua panela Sei lá, porque você imitou a Ana Maria Braga Você está fazendo muita comida Rony Ponto Panelas Ele vai consertar sua panela Legal, Ricardinho Muito boa Eu queria O meu recado do fim É que amanhã Amanhã é 26? 26 26 Então amanhã, sábado e domingo Vai rolar o primeiro Perifa Com O que que é? É uma Comic Con Da galera da periferia Que é organizada por eles mesmo Vai ser o primeiro Na verdade Primeiro online Já teve outros anos Então quem quiser Acompanhar Molecado que gosta de game Cosplay Coisa geek Vai ter o primeiro Perifa Com Totalmente online E o link Pra você assistir E participar Tá no nosso Instagram também No Stories Boa Arrasta lá Que você vai cair Aliás no link No Perifa Com Muito bom É isso aí Tem algum jogo Feira geek Acabou Ou tem mais alguma informação? Nada Sim senhor Acabou Ricardinho Tem alguma dica Algum filme bom Pra assistir? Tem uma dica A gente sempre tá dando dica De filmes Que estão concorrendo ao Oscar Tem um da Netflix Chamado Destacamento Blood Eu já cheguei a falar Desse filme aqui São quatro ex-soldados Que voltam pro Vietnã Porque na época Que eles estavam Combatendo lá Um dos amigos dele morreu E eles não conseguiram Resgatar o corpo Então eles vão no local Da batalha Pra tentar ver Se acham o corpo do amigo E é dirigido Pelo Spike Lee Que é um dos maiores diretores Ah um dos quatro negão Esse filme é muito bom Eu assisti E ele tá concorrendo A melhor trilha sonora Pô legal demais Chama Destacamento Blood É na Netflix E é muito bom Bem legal Um leva o filho É demais esse filme Dando a dica Então vazamos Fim de jogo Quem não faz Toma